A ausência de evidência não é uma evidência da ausência. Carl Sagan Carl Sagan foi um astrônomo americano e um dos maiores divulgadores científicos que já existiu, quiçá seja o maior. Criador e apresentador da série Cosmos original e autor de diversos livros voltados para um público mais leigo, faleceu em 1996 e um de seus últimos livros foi O Mundo Assombrado Pelos Demônios. No que pese esse livro ter sido escrito há mais de 25 anos, a essência das indagações e reflexões levantadas por Sagan continuam muito atuais. Indubitavelmente é um dos livros que todos deveriam ler em algum momento de suas vidas. Uma das parábolas mais emblemáticas de Sagan nesse livro é conhecida como O Dragão em Minha Garagem. Vejamos. Um dragão que cospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. Com certeza você iria querer verificá-la por si mesmo. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Que oportunidade! Mostre-me, você diz. Eu o levo até a minha garagem. Você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tintas vazias, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Oh, está ali. Respondo acenando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu. Mas esse dragão flutua no ar. Então, você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia. Mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia. Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo teste físico que você propõe com uma explicação especial de porquê não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo atérmico e um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que o meu dragão existe. A sua incapacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a verocidade dela. Alegações que não podem ser testadas, afirmações imunes a refutações não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. O que estou pedindo a você é tão somente que, em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra. Essa brilhante ilustração de Saga traz à luz reflexões interessantes. Uma delas está relacionada a um princípio da lógica, conhecido como Navada de Oca, em homenagem ao filósofo inglês William de Oca. Esse princípio afirma que, de múltiplas explicações adequadas e possíveis para o mesmo conjunto de fatos, deve-se optar pela mais simples daquelas. Dessa forma, o que seria mais simples de adotar como verdadeiro? Que o dragão em minha garagem é um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que cospe fogo a térmico ou que ele simplesmente não existe? Porém, há de se levar em consideração que a explicação mais simples nem sempre é a mais correta. A Navada de Oca é um princípio metodológico e não uma lei que diz o que é verdade ou não. Isto é, ela não sugere que as explicações mais simples são sempre as verdadeiras. Fica novamente a recomendação de leitura desse maravilhoso livro de Carl Sagan. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Por hoje é só e até a próxima.